Boa noite, tio Chico. Boa, Joyson. Falo de Caruaru, Pernambuco. E obrigado pelo Pixel. Tio Chico, eu venho aqui tirar uma dúvida. Eu fui nas concessionárias aqui, fui na EDA Yamaha pra dar uma pesquisada nos valores, pra entender melhor como funciona o financiamento, consórcio, o que for. Aí a Yamaha ofereceu um financiamento e pediu pra fazer uma simulaçãozinha básica pra ver o que o banco oferece. Ela falou que o banco ofereceu pra me dar 5 mil de entrada e parcelar a moto em 48 vezes de 563,91 centavos. Isso vai dar uma média de 32, 33 mil reais na Fazer 250. Eu tenho 1,80m, tava procurando uma moto tipo 1 nesse estilo, um pouco mais esportiva, pra ser minha primeira moto, uma moto 250, pra fazer algumas viagens pra algumas BR, uns 30, 40 quilômetros, no final de semana. Eu queria uma moto um pouco mais esperta. O que o senhor me diz? Eu espero mais. Ainda tô... Tá longe de eu comprar ainda, tô dando uma pesquisada, tô dando uma juntada a mais. e o que o senhor me fala, tá muito salgado esse valor. Ou até que foi um juros legal. Eu não entendo muito. Tô entrando nesse mundo agora, nunca tive moto. Já pilotei, tinha uma carteira, tudo certinho, mas nunca tive a minha moto. Então, meu pai não tem moto, nunca teve, odeia, mas eu gosto e tô procurando a minha primeira. Quero saber bem, entender bem. E vi que você fala muito bem da Fesa 250. Eu acho ela muito mais bonita do que a Twister. O motor também, você fala que é muito bom. A economia dela é muito boa. Então, acho ela linda e... creio eu que vai ser a minha primeira moto. Sim, e o preço da moto tava de 21 mil. Pelo que eu vi, estaria saindo 11 mil de juros. Mais ou menos. Nessa Fesa 250. 2022. Joisson, não acho legal você pagar 11 mil de juros, cara. 11 mil de juros. 11 mil. É metade do preço da moto, cara, que você vai comprar. Né? Metade. Então, junta dinheiro. Junta aí pra você dar 10 mil de entrada. Você já tem 5, cara. Junta mais 5. Você dá 10 mil de entrada. 50% da moto. Aí os juros caem. Eu não acho legal, cara. Eu não acho legal. Acho que você podia juntar dinheiro. 11 mil de... Cara, 11 mil de juros. 11 mil de juros. Com esses 11 mil, o que você faz? Você faz um monte de coisa. Com 11 mil, cara. Se você fizer as contas, você paga seguro. Você compra EPI. Você paga seguro, acho que de uns... Não sei quantos anos dessa moto, cara. Você já paga logo. Se você pegar esses 11 mil e aplicar, você vai pagar o seguro aí por não sei quantos anos e você ainda compra EPI, um monte de coisa. Cara, não é, cara. É muito dinheiro. É muita grana, Joisson. Junta, cara. Dá 50%. 5 mil reais é muito pouco. É muito pouco de entrada. Você dá 50%. 11 mil, 10 mil, 11 mil. Dá de entrada. Tá? Pra você poder ter um financiamento com os juros mais baixos. É a minha sugestão. Tá? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico se é púlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado. Tchau.